E aí, rapaziada, beleza? Meus parceiros, como é que vocês estão, rapaziada? É o seguinte, vamos falar aqui dela, meus manos, novamente. CD Projekt Red, tá? A empresa que poucos amam, muitos odeiam aí. E vamos falar sobre o Cyberpunk 2077, que tá fazendo um furduncinho aí, um burburinho danado. Pois é, muitas pessoas aí tão já deixando o jogo de lado, muitas pessoas já tão meio que abandonando o Cyberpunk, né? Por falta de atualização, algumas coisas referentes a isso. E aí a CD veio aí, né, a público e cravou aquilo que muitas pessoas já estavam esperando, que era o adiamento das atualizações do Cyberpunk. Pois é, rapaziada, adiamento agora só pra 2022, tanto DLC quanto tudo referente a Cyberpunk, somente pra 2022. E o que acontece? Ela veio a público pra falar sobre isso, pra falar de outras coisas a respeito do game, tá? Uma delas foi se o jogo foi testado na antiga geração, beleza? Se foi testado na antiga geração, antes do lançamento, lá no dia 10 de dezembro. E outra coisa também a respeito do conserto do Cyberpunk 2077. O que ela vai fazer pra consertar? Como que ela vai fazer pra consertar o game, tá? Então a gente vai conversar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Vamos começar falando sobre os testes. Foi perguntado pra CD se a empresa não testou o jogo em console da geração antiga pra monitorar a experiência. Isso que eu vou falar pra vocês são palavras da CD Project Red, beleza? São palavras ali oficiais da CD. Então, abre aspas aqui. Nós testamos. No fim das contas, o nosso teste não mostrou grande parte dos problemas que vocês tiveram enquanto jogavam. Conforme o lançamento final se aproximou, vimos melhorias significantes todos os dias. E acreditamos que entregaríamos tudo na atualização final do dia 0. Então, ou seja, pra CD Project Red, tudo que eles testaram estava ok. Tudo que eles viram antes do dia 0, antes da atualização do dia 0, estava ok. E aqueles problemas que eles apontaram durante esses testes seriam corrigidos no dia 0. Não sei que versão que ela viu, né? Porque o jogo nos consoles da antiga geração não estava lá essas coisas, né? Vocês sabem. Você que joga na antiga geração sabe como é que estava o game. Então, essa aí foi a palavra da CD Project Red a respeito sobre se o jogo foi testado ou não antes do seu lançamento. E ela falou que testou e viram aí alguns pontos que seriam corrigidos aí. E a gente sabe que meio que não aconteceu, né? Agora vamos falar sobre o conserto do Cyberpunk. A gente falou dos problemas, agora vamos falar do conserto, como que vai ser. Foi perguntado pra CD. O que vocês vão fazer daqui pra frente pra consertar o Cyberpunk 2077? E a CD respondeu da seguinte maneira, abre aspas, tá? Estamos focados em corrigir os erros e falhas que os jogadores encontraram em todas as plataformas. Vocês podem esperar por patches pequenos e grandes a serem lançados no futuro. Nosso plano para oferecer suporte ao Cyberpunk 2077 a longo prazo não foram alterados. E continuamos a introduzir atualizações e pets para dar a todos os jogadores, tá? Em todos os consoles e PC, uma melhor experiência com o jogo. Então, ou seja, é aquilo, né, meus queridinhos. CDizinha veio falando aí que vai consertar o Cyberpunk através de pequenos e grandes pets de atualização. E que ela quer introduzir atualizações por meio de pets, né, pra dar pra nós, né, que jogam no console ou que jogam no PC, né, uma melhor experiência com o jogo. Então, ou seja, ela meio que fala que não vai abandonar o jogo. Aí depois fala que vai adiar tudo pra 2022. Enfim, vamos ver o que vai acontecer no futuro do Cyberpunk, tá? Por mais que adie pra 2022 que eles continuem trabalhando, tá? Já foi divulgado também que tem equipe trabalhando no Cyberpunk, beleza? Tem equipe que vai continuar trabalhando esse ano ainda no game. Pra que no comecinho de 2022 eles lança alguma atualização, tá? Pra que assim comece um ano cheio aí pro Cyberpunk 2077. Bom, CD veio falando aí pra consertar o Cyberpunk. Será que meio de pets, essas paradas, né? Falou aí dos testes que foram feitos nos consoles antigos. Agora vamos ver como que vai ser realmente o Cyberpunk daqui pra frente, né, meus mano? Então, só nos resta aguardar aí novamente, tá? Tô trazendo algumas coisas referentes pra vocês do game. Aquilo que eu acho que é interessante, beleza? Aquilo que eu acho que pode ser que vocês queiram saber, vocês gostam do jogo, né? Precisam saber dessas informações, beleza? Então, tá aí mais uma aí referente a CD. É bom que ela não abandonou o game aí. Que ela só adiou mesmo e que 2022 seja um ano melhor aí pro Cyberpunk, fechou? Muito obrigado pela companhia de vocês. Se você é novo no canal, se inscreva pra não perder todos os vídeos. Se gostou disso aqui em questão, aquele like aí pode dar uma noquete. Valeu, fico, Deus fica na paz. Só vamos, é nóis. Fui.